Boa noite a todos. 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 Então, no caso dessa APA, a proteção é a vegetação. Então, por conta disso, as APAs, e é importante a gente ressaltar que elas são um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, que se permite uma ocupação limitada, mas se permite essa ocupação, ao contrário de unidade de conservação de proteção integral, em que a ocupação é extremamente limitada, praticamente zero. Então, aqui a gente tem no município três APAs, e eu acho que no próximo slide a gente vai ter um mapinha delas. Ficou um pouco pequeno, mas aquela área em amarelo é a nossa APA Água Parada, que hoje nós já temos um plano de manejo tratando do uso e ocupação. Essa aqui de baixo, em rosa, é a APA do Batalha, e aquela em laranjinha é o Vagem Limpa Campo Novo. Essas duas últimas APAs, elas estão em processo de licitação do plano de manejo. Isso já está em andamento. Então, pode passar para o próximo slide? O plano de manejo, é importante a gente ressaltar o que seria esse plano de manejo. Então, a APA, ela só pode ser ocupada mediante regulamentação que vai existir nesse plano de manejo, que nada mais é do que um estudo da área, uma radiografia dessa área, onde vai se verificar estudo de fauna, de flora, de recursos hídricos, e vários estudos que são feitos dessa área para verificar qual é esse objeto específico de proteção e de que maneira eu posso ocupar aquela área, de maneira a garantir a proteção. O objetivo do plano de manejo é garantir a proteção do objeto da APA. Então, isso tem que ficar claro. A APA, ela obrigatoriamente tem que ter um plano de manejo. A criação desse plano de manejo, ele tem, pela legislação que acontecer, até cinco anos após a criação da APA. A APA, ela é criada por lei. Então, essas nossas duas APAs, essas nossas leis, elas já são bem antigas e a gente está, na verdade, devedor na cidade de Bauru, porque esses planos de manejo só estão sendo feitos agora. Então, a gente está um pouco atrasado, bem atrasado, aliás. Então, esse plano de manejo, ele tem várias etapas. Primeiramente, se faz um diagnóstico dessa área. Então, os técnicos vão lá fazer um diagnóstico de acordo com o edital do processo de licitação e eles vão fazer o levantamento desses dados. Diante desse levantamento de dados, eles colocam as possíveis ocupações e os possíveis usos que podem acontecer nessa APA. Feito isso, a gente abre novamente para a participação popular com relação ao plano de manejo. É interessante frisar que esse plano de manejo, ele é acompanhado diretamente pela SEMA, que é a secretaria que está fazendo a contratação. Então, o edital prevê que esse plano de manejo, os técnicos estejam sempre em contato com a secretaria para fazer uma prestação de contas, do que eles estão diagnosticando ali, de quais estão sendo os passos desse plano. E, uma vez realizado esse estudo e concluído esse estudo do plano de manejo, ele é, então, colocado para a participação popular. Uma outra questão que é importante ressaltar. Cada APA, uma vez criado o plano de manejo, ela tem que ter um grupo gestor da APA. E cada APA tem um grupo gestor diferente. Hoje, em Bauru, como nós temos apenas uma APA com o plano de manejo criado, nós temos apenas um grupo gestor. Esse grupo gestor, ele toma conta dessas APAs, porque a Água Parada é a única, hoje, com plano de manejo. Mas, uma vez criados os planos de manejo dessas duas outras APAs, abre-se, então, para a criação desses outros dois conselhos gestores. Então, esse conselho gestor, ele vai tutelar esse plano de manejo. Ele vai garantir com que esse plano de manejo, as diretrizes que foram definidas ali, e os levantamentos de dados que foram colhidos, sejam respeitados. Por que é interessante, pode passar para o próximo, a gente fazer a alteração do plano diretor? Porque, hoje, a gente tem um plano diretor que proíbe, totalmente, o parcelamento do solo para fins urbanos aqui nas APAs municipais. E nós temos duas leis federais que não permitem essa proibição. Elas permitem uma ocupação de maneira sustentável, uma ocupação que vai garantir que aquele objeto de proteção da APA não corra o risco de ser destruído, de ser danificado, com as eventuais ocupações que acontecerem ali. Então, por isso, o importante plano de manejo, porque ele que vai criar esses critérios. Então, nós temos essa lei de 81, que é a lei que cria as áreas de proteção ambiental e as estações ecológicas, que são outro tipo de unidade de conservação. E nós temos essa lei de 2000, que também é uma lei federal, a lei do SNUC, que é Sistema de Unidade de Conservação. Então, essa lei, ela diz que pode haver uma ocupação humana nessa APA e a lei de 81 diz que alguns tipos de ocupações são proibidos. Então, aqui a gente vê, cita como exemplo, implantação e funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras não são permitidas nas APAs. Realização de obras de terraplanagem e abertura de canais que importem insensível alteração das condições ecológicas também não são permitidas. Então, em momento nenhum, nessas legislações federais, se proíbe o parcelamento do solo para fins urbanos. Então, o entendimento do governo é que a nossa lei municipal, ela está em dissonância, está discordando, na verdade, está contrária à legislação federal. E a gente, no caso, eu sou advogada, então, a gente sabe que as leis têm uma hierarquia. As leis municipais têm que respeitar as leis estaduais, que, por sua vez, têm que respeitar as leis federais, e assim por diante. Então, diante dessa possibilidade, hoje nós não poderíamos discutir o plano de manejo. Então, agora eu vou dar a palavra para a minha amiga Letícia, que vai explicar o porquê dessa mudança agora. Obrigada. Boa noite a todos. Vou dar prosseguimento, então, a essa questão do porquê que a gente deve fazer essa alteração agora. Natacha, por favor, você pode passar para o próximo slide? Bom, veja só. Considerando as questões que a Maíra já colocou, a importância do plano de manejo, do seu objetivo, ele, então, é um plano que vai estudar as aptidões do solo, vai identificar restrições para cada pedacinho do nosso território, em APA. E é muito importante para que a gente tenha um diagnóstico pleno. Quando foi feito o outro plano de manejo, o plano da água parada, percebeu-se que, quando ele foi elaborado, na hora de fazer, identificar proposituras, fazer um estudo de potenciais usos, vinculando a questão de parcelamento, não estou dizendo que deve haver a permissão do parcelamento ou não, não é nem esse o caso. O caso é estudar, é se aprofundar na viabilidade, na análise de viabilidade, de parcelar ou não o solo. Quando foi se fazer isso no outro plano de manejo, que já foi elaborado, esbarrou-se na restrição da lei. E aqueles que estavam à frente da execução do plano, disseram que não caberia fazer esse estudo dentro do plano, em razão do plano diretor trazer essa restrição. Claro, então não teria sentido estudar a viabilidade de parcelamento dentro da APA, uma vez que o plano diretor faz essa restrição. Com isso, nós acabamos não conseguindo obter uma informação que seria muito rica, que é entender as capacidades, as viabilidades nesse contexto. Então, o que a gente sugere hoje? A intervenção do plano diretor, a nossa intenção é propor algo mínimo, intervir o mínimo possível, apenas excluindo a restrição, que são duas ali, é a restrição do parcelamento do solo para fins residenciais e a restrição para regularização fundiária em APA. Então, ainda que sejam diversos artigos, que a gente vai passar o final para vocês, vocês vão perceber que são artigos todos com conteúdo muito idêntico, muito parecido, que tratam disso. Nesse momento, a gente entende que o ideal é fazer uma intervenção mínima possível, ao mesmo tempo, fazendo inclusões para assegurar de que nada tem a chance de desandar no meio do caminho entre a gente fazer essa alteração e nós termos o devido plano de manejo, com todas as informações que ele precisa trazer. E aí, veja só, isso acaba sendo muito importante também, porque os planos de manejo, que já existe a nossa previsão de execução, de eles iniciarem, é importante que isso seja feito agora, porque nós temos a intenção de fazer a revisão completa do plano diretor. O nosso plano diretor é de 2008, 10 anos completaria o ano que vem, mas, considerando a complexidade de uma revisão de plano diretor, é muito importante que a gente inicie esse ano a revisão desse plano. E a intenção nossa é iniciar ainda nesse primeiro semestre. O que nós gostaríamos? Gostaríamos de conseguir pensar o plano diretor, a revisão completa do plano diretor, um passo atrás do plano de manejo, de forma que o plano de manejo possa trazer informações muito importantes para a gente reconhecer o nosso território. O plano de manejo vai ter um diagnóstico muito rico de informações, e qualquer decisão que a gente vá tomar em relação ao planejamento urbano da cidade seria um enriquecimento ímpar, o que o plano de manejo poderia propiciar. Então, por que mudar isso agora? Por que nós não mudamos lá no plano diretor? Simplesmente porque a intenção nossa é viabilizar um plano de manejo pleno, a execução de um plano de manejo que consiga trazer toda a riqueza de informações que ele pode trazer, e a gente aproveitar essas informações para construir uma revisão de plano diretor adequada com todas as informações que nós podemos ter. Esse é o objetivo. Por isso que nós defendemos pelo Executivo essa mudança, uma mudança mínima neste momento, apenas tirando essa questão da restrição, viabilizar o plano de manejo para que ele traga as informações e tudo aquilo que a gente precisa conhecer do nosso território, que hoje nós não conhecemos, nós temos as APAs, mas nós não temos efetivamente a condição delas. E é importante a gente ter esse conhecimento porque, mesmo dentro de uma mesma APA, existe uma série de questões, uma série de diferenças dentro dela, e isso precisa ser identificado. A gente tem áreas de fragmentos florestais, áreas de pastagem, áreas importantes para a contribuição de abastecimento de água. Temos aspectos distintos e a gente precisa entender pedacinho por pedacinho para poder fazer um planejamento para a nossa cidade adequado. Bom, algumas perguntas que eu acho que ficam na cabeça de todos. Então, a gente listou algumas questões aqui que valeria a pena a gente deixar claro para que vocês se sintam seguros também sobre essa proposta do Executivo. Pode parcelar o solo em APA até que sejam feitos os planos de manejo? Existe uma preocupação muito grande que a retirada da restrição do plano diretor, hoje, possibilite parcelar o solo antes que se faça um plano, antes que se estude o solo. Não, não poderá. Na proposta que a gente vai apresentar para vocês, isso vai ficar claro e também na lei federal, isso fica claro. Para fazer o parcelamento, é necessário ter o plano de manejo. Então, já vai ter que ter sido feito o plano, ele já vai ter que ter passado pelo seu processo participativo, em todas as suas etapas. Então, os planos de manejo são fundamentais para análise de viabilidade de ocupações. portanto, precisam ser elaborados previamente à concessão de autorizações para o parcelamento do solo em APA. Outro questionamento que eu acho que vem à cabeça de todos. Se os planos de manejo concluírem pela viabilidade de ocupação, isso significa que todas as áreas poderão ser parceladas para fins urbanos? Gente, é importante a gente reforçar uma coisa. Não é esse o objetivo do plano de manejo. Um exemplo que eu dou muito claro em relação a isso é que vamos supor que na cidade de Bauru não houvesse APAS. No município de Bauru não houvesse APAS. Se a gente morasse em um município que não tivesse nenhuma problemática ambiental. Isso significa que a gente pode expandir o perímetro urbano de uma forma frenética, que a gente pode ocupar o território do município inteiro? Não. Isso depende de planejamento urbano. A questão das APAS é simplesmente para a gente conhecer e entender as restrições. hoje, se a gente quiser fazer um estudo sobre planejamento urbano, sobre se há uma questão de expandir ou não o território, o primeiro passo é entender o que a gente tem. É o primeiro passo. Agora, cabe ao planejamento urbano definir se há, é de interesse público e se é necessário, se há viabilidade e se é de interesse público fazer isso. e isso se faz, tratando de ocupação urbana, isso se faz no plano diretor, nas diretrizes do plano diretor. Por isso, é tão importante a gente entender primeiro, para a gente poder fazer uma coisa bem elaborada, uma proposta madura e responsável em cima da realidade do município. Então, são coisas distintas. A questão das APAS, ainda que se defina, vamos supor que dentro dos planos de manejo que forem elaborados, se verifique uma viabilidade de ocupação grande. Isso não significa que elas devam ser ocupadas. Isso depende de planejamento urbano. E outra, cada APA tem, como a Maíra mesmo reforçou aqui, cada APA tem a sua especificidade, tem as suas características. De antemão, a gente percebe uma clareza de que tem áreas, como as áreas da região norte da cidade, que aparentam ter um perfil mais propício a uma eventual ocupação. diferente de áreas que estão a montante da captação do Batalha, onde se verifica que há uma restrição, que realmente isso vai acabar sendo contemplado dentro do plano de manejo. Então, o objetivo nosso, o objetivo do plano, do que a gente defende, é dar condições de se fazer um plano sério, com informações que sirvam para o interesse público. E, a partir daí, planejar a cidade. Então, a ideia é sair na frente com isso, sair na frente com essa alteração, fazer depois o plano de manejo na sequência e, em seguida, nós fazemos com as devidas informações, fazemos a revisão do plano diretor da forma que se deve. Aqui a gente listou algumas questõezinhas. Quais impactos essa alteração, então, a alteração que a gente está propondo aqui no plano diretor poderá causar. Primeiro lugar, o que a gente gostaria de reforçar, não há impactos negativos, uma vez que a alteração não permitirá mudanças imediatas. Na prática, o que vai poder fazer a partir do momento que fizer essa alteração no plano? Nada, não muda nada. Porque, inclusive, a nossa proposta que a gente vai apresentar na sequência, a gente insere um artigo que reforça que, para que isso ocorra, é necessário ter plano. Então, sem plano, não muda nada. A alteração proposta no plano diretor apenas reportará ao plano de manejo uma responsabilidade que já lhe pertence de acordo com a legislação federal. A legislação federal já diz o que nós pretendemos trazer para o plano diretor. Na realidade, o que nós estamos propondo aqui é apenas uma adequação ao que traz a legislação federal que busca proteger o meio ambiente. O plano de manejo é quem deve apontar as viabilidades e restrições para cada parcela do território em APA. Isso permitirá ao planejamento urbano instituir diretrizes urbanísticas compatíveis com a realidade municipal, promover a regularização fundiária de assentamentos em APA, considerando que nós temos alguns assentamentos, inclusive, enquadrados pelo plano diretor como os ex, que existem há décadas. Vou dar um exemplo aqui. Santa Terezinha, ele está em APA. Pela legislação do plano diretor, hoje, existe uma restrição para a regularização fundiária. E não é só ele. há outros na mesma situação. Então, a intenção é, também, com essa alteração, viabilizar a promoção da regularização fundiária desses assentamentos e prever o parcelamento do solo dentro de princípios de sustentabilidade e observância das limitações ambientais. É isso, gente. Então, na realidade, o que nós gostaríamos é de, realmente, propor uma questão que a gente caminhe para diretrizes maduras. às vezes, eu acho que esse assunto, esse assunto de APA, de restrições, acaba até se tornando um tabu. Mas isso é importante que a gente se adequem. O objetivo não é fazer nada de forma irresponsável, muito pelo contrário. A nossa proposta, a gente tenta se resguardar o tempo todo. O objetivo disso é que a gente conheça para que a gente possa planejar de forma madura o desenvolvimento da nossa cidade, em todos os seus aspectos. Que não inclui só o parcelamento em si, mas até mesmo a própria ocupação das APAs para outras finalidades que não para parcelamento residencial, por exemplo. Na sequência, acho que a gente tem a nossa proposta, não é? De intervenção. Então, aqui, gente, a gente relacionou os artigos, todos os artigos que citam alguma questão vinculada à proibição, a essa proibição de parcelamento do solo ou de regularização fundiária. E a gente propõe aqui a alteração. Então, vou passar um por um para vocês, ok? O primeiro deles é o artigo 38 do plano diretor, onde consta o seguinte, originalmente consta, o parcelamento do solo para fins urbanos e chácaras de recreio, assim como a regularização urbanística e fundiária, ficam proibidos nas unidades de conservação e nos fundos de vale. Essa é a redação. A redação que nós propomos é a seguinte, o parcelamento do solo para fins urbanos e chácaras de recreio, assim como a regularização urbanística e fundiária, ficam proibidos nos fundos de vale. Então, a gente tirou a palavra unidade de conservação. E incluímos um parágrafo único que diz o seguinte, nas APAS, o parcelamento do solo para fins urbanos e chácaras de recreio, assim como a regularização urbanística e fundiária, deverão seguir as diretrizes dos respectivos planos de manejo. Ou seja, a gente precisa ter os planos de manejo para que elas possam se efetivar. Próximo artigo é o artigo 73. O artigo 73, na realidade, ele faz uma alteração nas legislações de APA. Então, como que consta originalmente esse artigo? O artigo diz o seguinte, artigo 73, o artigo 4º das leis municipais 4704, de 18 de julho de 2001 e 4296, de 7 de abril de 1998, passa a ter a seguinte redação. Na APA, dentro dos princípios constitucionais que regem o direito de propriedade, não serão permitidos, consta lá, inciso 1, o parcelamento para fins residenciais, o desmatamento de vegetações em estágio médio e avançado de regeneração, o exercício de atividades potencialmente causadoras de poluição ou degradação ambiental sem o devido licenciamento ambiental ou autorização do conselho gestor, que sempre estarão condicionados às disposições do plano de manejo e do zoneamento da unidade de conservação. Na nossa proposta, o que altera? A gente propõe a exclusão do inciso 1. Vou ler, então, como que fica. O artigo 4º das leis municipais 4704, de 18 de julho de 2001 e 4296, de 7 de abril de 1998, passa a ter a seguinte redação. Na APA, dentro dos princípios constitucionais que regem o direito de propriedade, não serão permitidos. Então, tira-se a proibição do parcelamento, a gente não teria mais esse inciso, e aí mantém-se os demais, que diz que não é permitido o desmatamento de vegetação em estágio médio e avançado de regeneração, o exercício de atividades potencialmente causadoras de poluição ou degradação ambiental, sem o devido licenciamento ambiental ou autorização do conselho gestor, que sempre estarão condicionados às disposições do plano de manejo e do zoneamento da unidade de conservação. Então, apenas a exclusão. O próximo, por favor. Quer passar esses que são de cada um agora? Vou passar para a Maíra. Bom, aí a gente passa do artigo 73 para o artigo 136, que é o próximo artigo a tratar de APAS. Então, a redação de hoje é a seguinte. No SPRA, Bacia do Córrego, Campo Novo, ficam estabelecidos as seguintes diretrizes. 1. O impedimento de desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e chácaras de recreio. Parágrafo único. As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Vagem Limpa, Campo Novo e de seu respectivo zoneamento. A redação proposta. Artigo 136. No SPRA, Bacia do Córrego, Campo Novo, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo. E o parágrafo único se mantém. As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Vagem Limpa, Campo Novo e de seu respectivo zoneamento. Peço desculpas pela canseira, mas a gente quer ler todos os artigos que a gente tem propósito de alteração para que fique bem claro para os senhores. Daqui para frente eles são bem semelhantes porque eles já são específicos para as APAS que a gente tem aqui. Então, artigo 137 vai até o 144 tá, gente? Então, vamos assim No STRB Bacia do Médio Rio Batalha ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. O impedimento de desobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos loteamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio. Parágrafo único As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da APA Área de Proteção Ambiental Rio Batalha e de seu respectivo zoneamento. Qual a alteração proposta? Artigo 137 No STRB Bacia do Médio Rio Batalha ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo e o parágrafo único se mantém. O próximo também bem semelhante Artigo 138 Já com relação a Bacia do Baixo Rio Batalha Então ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. A restrição a qualquer parcelamento do solo para fins residenciais e de chácaras de recreio Redação atual Parágrafo único As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Rio Batalha e seu respectivo zoneamento Proposta do Executivo Artigo 138 No SPRC Bacia do Baixo Rio Batalha ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo Parágrafo único se mantém Artigo 139 Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barra Grande Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Redação atual 1. A restrição a qualquer parcelamento do solo para fins residenciais e de chácaras de recreio Parágrafo único As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental água parada e de seu respectivo zoneamento Então, só uma pausa para a gente esclarecer Por isso que a gente tem que discutir a questão de alteração do plano diretor antes dos planos de manejo Porque no próprio plano diretor consta essa necessidade de serem respeitadas essas diretrizes do plano diretor no plano de manejo Redação proposta No SPRD Bacia do Água Parada de Cima e Córrego Barro Grande ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo e o parágrafo único se mantém Mais 4 Artigo 140 Redação atual No SPRE Bacia do Córrego Água Parada e de baixo ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. O impedimento de desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos loteamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio Parágrafo único As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Água Parada e de seu respectivo zoneamento Proposta de redação Artigo 140 No SPRE Bacia do Córrego Água Parada de baixo ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Inciso 1 Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo Parágrafo único se mantém Artigo 141 Já passando para a Bacia do Alto Ribeirão Água Parada Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Redação atual A restrição a qualquer parcelamento do solo para fins residenciais e chácaras de recreio Parágrafo único As diretrizes estabelecidas nesse artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Água Parada e de seu respectivo zoneamento Proposta de redação Artigo 141 No SPRF Bacia do Alto Ribeirão Água Parada ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo e o parágrafo único se mantém Já está acabando pessoal só mais um pouquinho de paciência Artigo 142 Redação atual No SPRG Bacia do Médio Ribeirão Água Parada que inclui Córrego Paudalho e Córrego São Bento ficam estabelecidas as seguintes diretrizes 1. A vedação de desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes nos sítios reunidos Santa Maria e Vale do São Luís entre outros e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio Parágrafo único As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Água Parada e de seu respectivo zoneamento Proposta de redação Artigo 142 No SPRG Bacia do Médio Ribeirão Água Parada Córrego Paudalho e Córrego Santo Bento ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Inciso 1 Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácaras de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo Parágrafo único se mantém Penúltimo Artigo 143 Redação atual No SPRH Bacia do Médio Ribeirão Água Parada Córrego Rio Verde e Córrego do Figueira ficam estabelecidas as seguintes diretrizes A restrição a qualquer parcelamento de solo para fins residenciais e de chácaras de recreio Parágrafo único As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Água Parada e de seu respectivo zoneamento Proposta de redação Artigo 143 No SPRH Bacia do Médio Ribeirão Água Parada Córrego Rio Verde e Córrego da Figueira ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Inciso 1 Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácara de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo Parágrafo único se mantém Último artigo Artigo 144 No SPR1 Bacia do Baixo Ribeirão Água Parada Córrego Boa Vista ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Aqui é um erro que está no plano de retorno Parágrafo 1 A restrição a qualquer parcelamento do solo para fins residenciais e de chácara de recreio Parágrafo 2 As diretrizes estabelecidas neste artigo farão parte integralmente na elaboração dos planos de manejo da área de proteção ambiental Água Parada e de seu respectivo zoneamento Proposta de redação Artigo 144 No SPR1 Bacia do Baixo Ribeirão Água Parada Córrego Boa Vista ficam estabelecidas as seguintes diretrizes Inciso 1 Os desdobros e desmembramentos nos loteamentos existentes e a ocorrência de novos parcelamentos para fins residenciais e de chácara de recreio ficam condicionados ao respectivo plano de manejo E o inciso 2 deveria ser um parágrafo único que mantém a necessidade de integração dessas diretrizes no plano de manejo da APA Então, gente as propostas do executivo são essas de redação e agora a gente a Letícia quer dar uma complementadinha só um minutinho Obrigada Oi pessoal Eu queria só reforçar Embora sejam diversos artigos do plano diretor basicamente nós temos três artigos três tipos vamos dizer assim A gente tem o primeiro que eu li que é o artigo 38 onde a gente requer a retirada a exclusão da proibição de regularização fundiária e parcelamento do solo para fins urbanos nas unidades de conservação O outro que eu li é o 73 onde também de novo ele cita acaba citando o que já constou do 38 mas ele cita novamente a proibição para parcelamento para fins residenciais Já todos esses que a Maíra leu que é do 136 ao 144 eles são artigos muito parecidos onde a alteração sugerida é a mesma para eles é que cada um deles fala ou da bacia ou da microbacia e o que a gente sugere em todos eles é uma redação comum repassando atribuindo ao plano de manejo o estudo dessa possibilidade então embora sejam vários que foram lidos basicamente eles se dividem em três principais porque do 136 ao 144 a redação é praticamente idêntica só muda a bacia ou a microbacia essa era a proposta do executivo espero que vocês tenham conseguido compreendê-la e a gente vai abrir para perguntas agora como que vai se dar vou passar para a Chiara nós vamos organizar da seguinte forma antes da gente abrir para as perguntas eu gostaria de registrar mais algumas presenças aqui os vereadores Fábio Manvinato e Luiz Carlos Barbosa nós temos também a presença de secretários está aqui o Chico Maia secretário da agricultura o ex-geriador Paulo Eduardo de Souza temos alguns conselhos também aqui presentes chegaram agora nós temos o Raeder eu quero pedir desculpas que eu não registrei o Raeder está aqui desde o início o Raeder é presidente do conselho do município nós temos ainda o ex-secretário de obras aqui o Edmilson Queiroz e tantas outras pessoas que eu tenho eu vou pecar de não nomear todas mas à medida que forem a gente for identificando a gente vai registrando né e eu gostaria então de auxiliar aqui as secretárias que estão fazendo e conduzindo essa audiência na organização dos questionamentos que serão feitos a partir deste momento pedindo que os questionamentos sejam feitos apenas em microfone nós temos um microfone de a parte aqui do lado direito então todos os questionamentos devem ser feitos no microfone para que fique registrado inclusive e nós vamos conceder dois minutos para os questionamentos ok então a gente abre e vocês fiquem à vontade então para estar se dirigindo ao microfone e fazendo o questionamento sempre antes do questionamento fazendo uma identificação pessoal e da entidade que representa se for o caso começou o tempo boa noite meu nome é Carlos Augusto de Carvalho eu sou membro do Conselho Municipal da Transparência fui presidente na legislatura cessante advogado militar reformado e eu tenho algumas perguntas alguns questionamentos primeiro questionamento quem convocou essa reunião esse é o primeiro questionamento essa convocação veio a partir de quem quem teve a iniciativa para que essa audiência pública acontecesse isso precisa ser respondido segundo de tudo que foi dito aqui nós temos uma Constituição Federal no seu artigo 5º no inciso 2º que diz lá que ninguém deverá fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei e ninguém falou aqui da lei do cerrado é como se a lei do cerrado não existisse e no andar da carruagem dentro em pouco do se isso for aprovado nós não teremos mais cerrado que é o dos poucos cerrados existentes no Brasil é esse daqui a menina dos olhos uma outra questão se permitiu tudo aqui o parcelamento o parcelamento o parcelamento esse parcelamento já está acontecendo já aconteceu tivemos condomínios feitos ao arrepio da lei com matrículas feitas em outras cidades para dar uma falsa legalidade 18 alqueires de apas destruídos por isso que nós vimos as onças e se isso for aprovado nós vamos continuar vendo onças dentro da área urbana da cidade de Bauru então fica ficam as perguntas aqui sabe o que é que vai ser feito com a fauna com a flora os ecossistemas perfeitos que nós temos que para existir gambá tem que existir um ecossistema perfeito que é o que existia onde existe atualmente o Pamplona desmataram 18 alqueires e eu fico perguntando também a aprovação do jeito que está sendo feita não vai beneficiar aqueles a lei retroagirá no tempo e beneficiará todos aqueles que fizeram estão respondendo na justiça com 4, 5, 6, 7 processos na justiça federal por causa dos desmatamentos acontecidos no Pamplona e aqui a gente quer saber como que vai ficar mas a pergunta crucial crucial por que que os essas regularização das APAS não visaram as pessoas que estão aí que são os carentes e que precisam de um pedacinho de terra nós nós estamos vendo aqui muita gente tratando de interesses para regularizar metade do condomínio na área urbana metade do condomínio na área rural nós precisamos realmente que leis sejam cumpridas e realmente quem precisa de regularização seja atendido e não os grandes pessoas que vêm para a cidade de Bauru para ganhar dinheiro e deixar o caos e a miséria implantada como sempre muito obrigado Bom pessoal seu Carlos respondendo a sua pergunta inicial não sei que horário o senhor chegou mas nós frisamos duas vezes que essa convocação foi feita pelo Poder Executivo o nosso prefeito solicitou essa audiência pública de hoje então a iniciativa é do Poder Executivo com relação a questão do Cerrado talvez a gente possa retornar àquelas artigos iniciais em que se deixa claro que desmatamento não vai ser permitido em áreas em que houver vegetação em médio e avançado grau de regeneração então a lei do Cerrado continua em vigor e continua sendo respeitada o que se permite são novos parcelamentos naquela área de maneira sustentável para a gente conseguir recuperar o que hoje está abandonado porque nós temos áreas lá de pastagem muitas áreas abandonadas então nós não estamos falando aqui em desmatamento nós estamos fazendo em parcelamento do solo de acordo com as diretrizes que o plano de manejo vai avaliar então desmatamento não está sendo permitido está ali no artigo 73 inciso 2 na APA dentro dos princípios constitucionais que regem o direito de propriedade não serão permitidos inciso 2 o desmatamento de vegetação em estágio médio e avançado de regeneração agora o próximo questionamento acredito que foi com relação ao urbanismo se eu puder repetir o terceiro questionamento bom é o seguinte o objetivo dessa alteração é viabilizar a melhor a melhor forma de elaboração dos planos de manejo ok então veja só os planos de manejo eles vão ser feitos de todo o território em APA nesse primeiro momento seriam das duas APAs que ainda não tem plano de manejo o plano de manejo ele especifica o que as características ele traz as características e as aptidões de cada área buscando preservar aquilo que é de relevante de interesse ambiental isso é feito é um reconhecimento que é feito a questão da ocupação de permitir de regularizar isso tudo depende do planejamento urbano por exemplo a gente tem no nosso plano diretor hoje o plano vigente áreas em APA que já foram declaradas de interesse social para regularização fundiária então vamos pensar o seguinte o que é prioritário fazer regularização fundiária são as áreas que já constam há nove anos atrás inseridas em classificadas como ZEIS e que estão em APA a questão de empreendimentos que tenham sido feitos irregularmente a viabilidade de regularização depende do plano de manejo não é porque isso é que o plano de manejo vai dizer que pode muito pelo contrário o plano de manejo pode dizer que simplesmente não pode então a gente tem lá a área montante da captação do batalha certo a área montante da captação do batalha é sabido que existe uma restrição e existe um zelo muito grande que é necessário ter ali e isso vai ser apontado então o que se definir para uma área que não tenha uma mesma relevância não é o que se define pela outra e esse posicionamento da importância de se fazer os planos e de se coletar essas informações não tem vinculação com regularizar a ABCDE não tem muito pelo contrário o objetivo é a gente ter embasamento ok e outra o que se define em termos de necessidades de proteção e viabilidade ainda dependerá das diretrizes do plano diretor do que nós vamos fazer o que há pretensão de fazer essa revisão ainda iniciando esse ano certo o objetivo é assegurar o interesse público tá existe nós já até ouvimos algumas algumas conversas que ocorrem na rede social dizendo que o objetivo disso é favorecer grandes empreendimentos empreendimentos de alto luxo porque existem empreendimentos de alto luxo que estão solicitando aprovação na CEPLAN em primeiro lugar isso não é verdade se eu levantar aqui e trouxer aqui todos os empreendimentos que deram entrada na CEPLAN que estão em APAS esses empreendimentos de forma geral eles não estão na região sul eles estão na região norte e a maioria deles traz lotes de 125 metros quadrados segundo lugar não é porque existe uma relação de empreendimentos de solicitação em APA que o planejamento urbano ache que eles devam ser contemplados que achem que eles devam ser incluídos dentro do perímetro uma coisa não tem nenhuma relação com a outra o objetivo do plano de manejo é ter as informações justamente para que a gente possa planejar a cidade a gente pode entender de acordo com a capacidade de abastecimento de infraestrutura viária as condições das APAS de viabilidade aí sim a gente tem condições de definir se é devido é adequado ou não alguma expansão do perímetro e dessa forma que a gente gostaria de trabalhar eu que estou a frente da secretaria de planejamento é dessa forma que eu estabeleço diretriz para trabalhar é assim que eu pretendo trabalhar então essas preocupações sobre ah mas então o parcelamento é só para os parcelamentos de pessoas ricas e os parcelamentos que não são não são condomínios fechados não não é essa situação não está sendo considerada nesse discurso e sinceramente vejo que não tem relação o objetivo é entender as nossas APAS e certamente aonde existe maior expectativa do mercado imobiliário para ocupação é justamente onde nós já sabemos que é onde tem maior restrição e a tendência do estudo dos planos de manejo é conduzir para uma viabilidade muito maior nos demais trechos da cidade então eu acho que essa argumentação é infundada ela não é o objetivo do que a gente pretende aqui o que a gente pretende aqui é fazer um estudo maduro viabilizar um estudo maduro e dar subsídio para fazer uma revisão do plano diretor devida e aí sim estabelecer diretrizes do desenvolvimento e de um eventual que também não é certo de uma eventual expansão urbana esse é acho que a palavra nós gostaríamos de fazer mais registro Antônia Amaral acho que eu não registrei sua presença Paula Amaral não registrei sua presença conselho de habitação está aqui presente também e eu gostaria de reforçar mais uma vez que o questionamento que for feito aqui no microfone já parte seja feito em no máximo dois minutos porque a audiência tem horário para se encerrar senão a gente acaba tendo um problema diria as pessoas não conseguirem se pronunciar então está aberto o microfone à vontade mas por favor em dois minutos agora é o Roque Ferreira segundo as inscrições aqui está fazendo lista de inscrição então desculpa desculpa Roque Roque senhora presidente é um prazer reencontrá-la na casa presidindo essa audiência senhores vereadores os antigos e os que foram eleitos que vão cumprir um papel fundamental nesse debate o ex-vereador Paulo secretários secretárias servidores públicos que estão aqui presentes na casa essa discussão de fato vereadora ela não é uma discussão fácil ela não é fácil de fato eu tenho acompanhado algumas discussões e tenho escutado o mundo nesse debate que um grupo ganhou eleição isso é claro com uma plataforma e que nessa plataforma foi dito que seria necessário destravar a cidade isso é um recurso de marketing que colou bastante nesse processo eleitoral e leio também hoje uma matéria muito boa do jornalista Nelson Gonçalves que fez a partir de uma reunião que foi realizada ontem na prefeitura onde o prefeito disse que está escrito aqui ele diz que fará o destravamento da cidade e esse destravamento passa por essa legislação de alteração do plano diretor se ele está convicto que fará de qualquer jeito mesmo não concordando eu sou obrigado a dizer abro aspas todo esse debate é uma grande farsa fecho aspas mais um minutinho roque agora para a pergunta perguntar para eu tinha elaborado aqui algumas perguntas é um pouco difícil de a gente perguntar em dois minutos um tema tão complicado vamos lá a primeira pergunta você é bem prático se todas as três apas estão em perímetro urbano de forma integral ou de forma parcial quais os bairros de Bauru que já tem adensamento populacional que estão dentro de apas e que precisa ser feita a regularização fundiária eu sei que tem um pequeno pedaço da pousada da esperança tem uma pequena parte do Santa Terezinha segundo terceira pergunta quem são os verdadeiros proprietários das áreas glebas que estão nas apas quem são os donos é Cláudio precisamos saber quem são os proprietários isso é uma parte essencial no debate você sabe mas eu não sei sim uma outra questão em relação em relação aos loteamentos de baixa renda eu fui vereador nessa casa oito anos e no final do meu mandato quando a gente ainda era presidido pelo nobre colega vereador Arildo eu fiz um pedido desses loteamentos que estavam na CEPLAN pelo artigo 18 infelizmente o executivo não cumpre o artigo 18 porque até hoje não chegou nessa casa que é um desrespeito com a câmara municipal que se tornou prática nesses oito anos também entretanto o executivo havia proposto no final do ano uma audiência pública uma audiência pública para discutir quando o Edmilson estava interinamente na presidência da CEPLAN para discutir a ampliação do perímetro urbano e a autorização de parcelamento de três empreendimentos estou certo ou estou errado conversei com o Edmilson ali no café dizendo que o Edmilson estava sendo colocado numa grande armadilha porque para cada empreendimento há necessidade de uma audiência pública para discutir a ampliação do perímetro urbano existe necessidade de audiência pública então para nós é importante saber se essas APAs elas estão no perímetro urbano ou não e se os empreendimentos solicitados implicam necessariamente na mudança do perímetro urbano por fim nos loteamentos de baixa renda é uma questão conceitual eu tenho um profundo respeito por você você sabe disso 125 metros quadrados é terreno do João Barreira não é terreno que a gente possa considerar um terreno apto com a construção que resgate a cidadania de todos os projetos que eu conheço o projeto de baixa renda que se enquadra dentro dos procedimentos do Minha Casa Minha Vida é a Ecovila que o representante está aí que é o Avelino e o projeto está à disposição para quem quiser estudar independente de concordar ou não você tem que parcelar a antiga Fazenda Primavera para instituir lá o parcelamento mas a gente não pode sob pena desse debate não avançar e haver um processo de radicalização profunda nessa discussão colocar essa situação usando por exemplo os que menos tem como parâmetro para se buscar a regulamentação e o destravamento do plano diretor porque foi o mesmo discurso que foi feito nessa casa para salvar os grandes devedores de água do município cuja CPI foi enterrada aqui também que não permitiu a investigação onde se apontava para o projeto Minha Casa Minha Vida para dizer que eles que não pagavam também não pagavam mas não eram só eles os grandes devedores de água são grandes devedores mesmo então nesse sentido eu considero que todo o debate que se quer evitar aqui hoje sobre o plano diretor não vai ser inevitável ele vai se desdobrar do plano de manejo e na hora de se desdobrar do plano de manejo com certeza os interesses de classe vão se manifestar porque a cidade ela não é a cidade para todos são de todos mas é uma cidade que tem classes diferentes com interesses diferentes e pessoas diferentes por isso que eu acho que nós temos que aprofundar esse debate e registrar mais uma vez vereadora contando com a paciência de vossa excelência essa audiência pública não vota nada então não adianta ficar dizendo que a audiência vai votar para aprovar porque ela não vota quem vota é a Câmara Municipal e eu acredito que os senhores vereadores aqui também não são favas contadas são 17 vereadores o prefeito tem a maioria mas os vereadores aqui também tem que prestar compromisso à população que os elegeu e essa população está na sua maioria na periferia da cidade muito obrigado vamos lá gente Roque eu vou tentar respondendo eu tenho receio de não lembrar qualquer coisa se você tiver alguma pergunta tá ok bom uma pergunta que você me fez você nos fez aqui foi em relação às APAS se está em área urbana ou não então assim nós temos todas elas tem algum pedacinho em área urbana e uma grande maioria em área rural essa questão de estar em área urbana ou área rural quando se fala do plano de manejo ele vai ser feito para toda a sua extensão com as suas peculiaridades de área urbana ou área rural nós não estamos aqui falando de expansão de perímetro então pode parcelamento do solo lá então já podemos expandir o perímetro a coisa não é assim e aí que entra mesmo o plano diretor o plano diretor é um processo demorado que demanda uma série de audiências uma série de consultas nos bairros e essa decisão sobre o que efetivamente vai ocorrer no nosso município isso passa por uma apreciação e por uma decisão popular não é o que aqui nós não estamos dizendo muito pelo contrário a gente pode dizer pode até não tem nem como assegurar que ah então vai poder vai poder parcelar para lá isso não 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 nem como assegurar porque tudo essa decisão a gente pode até verificar se a viabilidade de parcelamento agora se vai poder parcelar isso dependerá de uma mudança é é se for o caso do perímetro e que isso vai ser discutido no plano diretor isso é assunto para o plano diretor é onde nós pretendemos fazer essa análise efetiva e já adianto imagina eu já dei esse exemplo eu gostaria de reforçar aqui de novo vamos supor que Bauru fosse uma cidade como tem outras por aí que não tivesse nenhuma restrição de APA no seu entorno no seu área rural isso não significa que o perímetro urbano possa ser expandido de uma forma desenfreada muito pelo contrário isso não se aplica o que a gente coloca é apenas conhecer a área para poder tomar essas poder planejar a cidade esse é o objetivo ok bom em relação em relação a questão das áreas em zeis que estão em APA nós temos de fato a pousada nós temos uma ocupação na pousada que já tem décadas temos a do o Santos Terezinha que eu já havia citado essas estão sendo tratadas no programa Cidade Legal como interesse social mas nós temos também outras áreas no distrito de Tibiriçá e no patrimônio do Rio Verde que também eles têm uma restrição hoje ali que eles não esses dois núcleos urbanos eles não têm condição de ampliação e tem algumas questões nesse aspecto de regularização fundiária mas eles têm um histórico distinto dessas duas que nós citamos que é os assentamentos do Santa Terezinha e do e do pousada nesses trechos eles não só esses assentamentos em si mas os bairros que estão no entorno deles porque o assentamento de Santa Terezinha são algumas quadras dentro do loteamento de Santa Terezinha que é um loteamento regularizado e o pousada a mesma coisa então a gente tem áreas já regularizadas então são parcelamentos que estão integrados a um loteamento original ali que são esses dois ok Roque quais outros questionamentos que você queria que eu respondesse bom eu quero falar mais uma coisa então essa preocupação que o Roque colocou em relação ao objetivo ao atendimento das necessidades efetivas da população gente isso é fato inclusive desde que eu entrei que eu estou participando agora do governo nós estamos discutindo realmente a necessidade de implantar uma política habitacional sólida o município de Bauru precisa ter uma política habitacional com uma estrutura institucional para abrigar essa política habitacional e fazer as ações que são necessárias é notório essa necessidade e entendo sim eu acho que a gente tem que fazer uma proposta devida bem pensada identificar realmente quem são as pessoas que estão em condições inadequadas de moradia estudar as possibilidades para fazer uma proposta adequada isso precisa ser feito isso é urgente ok e assim isso já é já é uma posição do governo de instituir não sei se vocês têm ciência está sendo proposto um novo organograma para a prefeitura e dentro desse novo organograma a intenção é criar um espaço efetivo para cuidar da política do planejamento habitacional incluindo todas as suas vertentes buscando resguardar o interesse social isso eu não entendi ah os donos das terras gente vocês estão perguntando quem são os donos da terra do município de Bauru inteiro essa informação o município não tem a prefeitura não tem da mesma forma então eu convido alguém a ir lá a gente procura juntos lá na CEPLAN ou em outra secretaria essa informação nós não temos se for assim gente nós estamos falando do território integral do município ok a gente não está nem falando de um pedacinho de ampliação de ampliação nós estamos falando veja só esse desenho que está aí é a integralidade de todo o município de Bauru significa o que que a gente tem que teria que pegar aqui identificar o proprietário de cada pedacinho de terra da cidade inteira do município inteiro ok esse é o município inteiro nós não estamos falando de um pedacinho nós estamos falando da totalidade do município então a pergunta que foi feita é qual quem são os proprietários os proprietários de cada pedacinho de terra do município essa resposta a gente não tem eu acho que essa pergunta também não é cabível o que isso interfere o que a gente sabe é que a maioria da propriedade do município de Bauru ela é privada a maioria do território se a gente pegar toda a porção territorial do município de Bauru quem é o principal proprietário do território municipal é a União é o município é o Estado ou é pessoas propriedade privada sabemos que é propriedade privada mas isso pensando no município inteiro nós estamos discutindo aqui o município inteiro nós não estamos discutindo uma parcelinha ali ou aqui ok o que nós estamos fazendo aqui é fazer um levantamento da situação do município integral eu acho que esse tipo de questionamento e essa essa questão não interfere na necessidade de fazer um plano de manejo então vamos supor que nós façamos o levantamento de todos os proprietários do município de Bauru isso muda a necessidade de ter um plano de manejo nenhuma é isso nós gostaríamos de fazer mais alguns registros aqui nós temos outros representantes da prefeitura aqui presentes nós temos o Luiz Pires o Maurício Porto a ex-vereadora Marjorie Andresi nós temos secretárias também a Isabel Miziara secretária municipal da educação a Aline Fogolin secretária municipal de desenvolvimento econômico nós temos a Maria Isabel da APTA também o Gerson aqui da diocese de Bauru enfim nós temos muitas pessoas chegando e eu gostaria que todos que quisessem que nós registrássemos aqui a entidade que fizessem o registro que a gente a gente anuncia aqui e mais uma vez eu gostaria de pedir que os questionamentos sejam feitos no microfone para que todos possam ouvir o questionamento que está sendo feito e que esses questionamentos fiquem registrados lembrando que essa audiência também está sendo transmitida pela TV Câmara então por favor em dois minutos no microfone de APTA eu não tenho a lista de inscritos aqui eu não sei quem tem o Jesus Garcia do Vale do Gapó agora valeu mais uma vez boa noite a todos e todas prometo que eu não vou me estender na minha na minha questão aqui eu quero ser bem objetivo eu observei atentamente a apresentação da proposta e percebi que durante a apresentação foi ressalvada a questão do prazo em relação a APTA em relação a questão da regularização ou seja do manejo é um prazo enorme e durante esse período próximo passado evidentemente que no caso do Vale do Gapó uma quantidade significativa de famílias acabaram se mudando para o Vale do Gapó não só as moradoras mas pessoas que são proprietários de terrenos lá no Vale e bem de vista essa demanda evidentemente que a pauta de problemas é extremamente extensa principalmente a questão do Vale porque é regularizado não só pela APTA mas também tem a questão da lei do Cerrado mas eu não consegui observar na apresentação nenhuma proposta de critério do plano de manejo que vem no sentido de regularizar a relação que existe entre a propriedade privada o propriedade privado e a questão da legislação então eu fiquei aqui na dúvida se tem alguma proposta na proposta se tem algum critério na regulamentação do manejo da APTA que traz preocupação nesse sentido definir essa relação esse é um ponto e se não tem qual é a posição a prefeitura vai fazer o que vai desapropriar as propriedades os lotes que estão lá as pessoas que moram lá então essa é a minha dúvida eu gostaria que vocês respondessem Bom, na proposta do executivo realmente não existem esses critérios porque esses critérios vão ser estabelecidos pelo plano de manejo que é o instrumento que a lei atribuiu como legítimo para fazer essa regulamentação de APAS então esses critérios não são no plano diretor que eles vão constar vai ser feito um diagnóstico por esses técnicos por meio do plano de manejo e esse plano de manejo vai identificar que setores podem ser ocupados se podem ser ocupados e de que maneira agora com relação a lei do cerrado aí é uma outra questão porque aqui a gente está falando de uma lei municipal a lei do cerrado é uma lei estadual então nós não temos como alterar e o plano de manejo não tem também como interferir nesse sentido porque aí ele está ele tem que respeitar a lei estadual como? microfone para você perdão em relação a solução do problema que nós temos lá no Gapó que é a demanda enorme nós precisamos saber qual é a proposta para resolver não tem? ou tem? e se não tem como é que vai fazer? vai desapropriar? essa proposta eu estou na dúvida você está dizendo olha vai fazer um levantamento de dados depois vai fazer um diagnóstico um plano de ação um plano diretor mas só que não tem proposta concreta em relação ao problema que eu tenho lá hoje como é que eu resolvo o plano do critério da relação dos proprietários e a questão da legislação das APAS essa questão da legislação das APAS a nossa proposta é apenas para novos parcelamentos as questões que estão lá consolidadas não vão ser tratadas aqui o plano de manejo ele vai fazer um estudo inteiro da área isso vai incluir as áreas do Vale do Bigapó que estiverem inseridas nessas APAS mas é o plano de manejo que vai dar os critérios nós não realmente nessa proposta nós não temos uma proposta de regularização do que está ali o plano de manejo é que vai fazer esse diagnóstico o plano diretor não tem nem essa autonomia de mexer nessa questão não agora na revisão completa do plano diretor isso pode ser avaliado mas não é a proposta atual a ideia atual agora é nós fazermos os planos de manejo para regulamentar as APAS existentes que essa é uma falha porque o município não tem isso para ter uma resposta efetiva para esse problema a gente precisa primeiro fazer o plano de manejo para identificar essa viabilidade não tem como dar uma resposta uma definição agora que é justamente o que nós estamos dizendo é que falta para o município o conhecimento pleno da situação das APAS de cada especificidade das APAS então como agora nós vamos poder definir um critério esse critério ele teria que ser definido primeiramente a partir de um estudo do plano de manejo e aí sim na revisão do plano diretor é possível sim já prevê-lo ali ou ali ou até mesmo em outras em outras legislações que tratam especificamente do assunto mas justamente o que eu estou tentando reforçar hoje é da importância da gente levantar as coisas o objetivo de fazer essa alteração é justamente que a gente possa estudar e dar soluções para os problemas agora essas soluções elas dependem da gente fazer esse estudo prévio não tem como dar uma solução agora é isso Nelson Fio associação de moradores morador da periferia de Bauru eu acompanhei o plano diretor participativo do seu início ao final e tem os artigos do plano diretor falam-se que tem de fazer reuniões audiências nos setores de planejamentos não é só na Senag e aqui na Câmara que tem de fazer tem de ir lá no bairro lá no Jaraguá na Santa de Virgem na Santa Terezinha em todos esses lugares tem de fazer reuniões nos setores de planejamento existem 21 setores de planejamentos são então são 12 urbanos e 9 rurais então precisa ir lá no bairro não adianta querer fazer só aqui só na Senag não está correto eu acho que tem de fazer isso outra coisa ela falou uma pequena alteração no plano no plano diretor aí aí o seu Manuel lá do meu bairro sempre ele tem ele queria uns animais sempre ele falava assim ele sempre lhe fala se passar se passar na porteira um boi passa uma boiada vocês querem fazer uma coisinha falando que vai só ser uma pequena alteração mas no fundo no fundo vocês querem passar uma boiada isso aí não está correto então eu quero saber quando que vai ser feita as reuniões nos bairros para discutir isso aí porque aqui só na Câmara ir lá na Senag não dá e o você pode ter certeza isso vai ser feito não só em um momento primeiro na hora que a gente for discutir os planos de manejo isso tem que ser feito lá entendeu na hora que for discutir o plano diretor existe várias a previsão é que se faça várias reuniões no mesmo em cada um dos bairros justamente o que eu quero reforçar aqui um momentinho essa alteração não muda em nada na possibilidade de fazer o solo nada não tem ninguém terá permissão para fazer nenhuma intervenção distinta até que se faça na realidade o momento é o plano de manejo e nesse plano esse plano vai passar pelos bairros principalmente as áreas rurais onde a problemática das apas é mais evidente então tem que ser feita uma série de reuniões e a própria revisão do plano vai contar aqui inúmeras dezenas de reuniões entendeu é isso só um detalhe artigo 256 todas as fases da gestão democrática teve a população teve participado nós não estamos participando outra estatuto das cidades lei federal 10.257 não se constitui em mera consulta para reverendar decisões já tomadas pelos técnicos e muito menos coaptação de setores sociais pela participação em comissões e conselhos que muitas vezes só homologam decisões tomadas nos gabinetes deve constituir-se num verdadeiro processo de democracia participativa para que o resultado se constitua num projeto coletivo que reflita a vontade da comunidade está tudo na cidade bom pessoal bom primeiramente isso é uma questão de que está havendo uma dedução equivocada aqui em nenhum momento foi colocado aqui na nossa proposta que nós decidiríamos essa encerraríamos essa discussão aqui então isso tem que ficar claro segundo nós já fizemos a apresentação da proposta para o conselho do município fizemos a apresentação da proposta ao conselho do meio ambiente tivemos a aprovação da proposta nesses dois conselhos agora estamos chamando aqui vocês para a câmara municipal essas discussões principalmente com relação a alteração do plano de vetor para interferir nas APAS ela deve ser feita com as comunidades do entorno e com as comunidades que hoje ocupam a APA e isso será feito o que está havendo aqui é uma conclusão equivocada de que nós encerraremos a discussão aqui e isso não foi proposto isso em momento nenhum isso foi falado então nós queremos fazer ampliar essa discussão só um detalhe também o conselho do município ele foi criado no Bielo em 2014 e 2016 então o conselho do município não está ilegítimo porque o mandato deles terminaram em 2016 e o prefeito ia fazer dia 9 de dezembro convocou a eleição para o conselho e cancelou então o conselho não está existindo não adianta falar que nós prolongamos o mandato do conselho quem que prolongou tem algum me mostra me mostra algum artigo algum decreto que prolongou porque o prefeito não pode prolongar e os membros do conselho também não podem prolongar o mandato dele o filho antes de mais nada boa noite nós trabalhamos no plano diretor juntos você lembra disso horas até de madrugada fazendo esse plano diretor e eu considero um amigo eu queria dar duas informações primeiro a vereadora Chiara teve que se ausentar me pediu para continuar até o final dessa reunião segundo que pelo regulamento essa casa foi cedida até as 21 horas regulamento de audiência então não tem como eu inscrever mais pessoas as que estão aqui já vão ultrapassar esse horário e eu queria pedir o seguinte a gente tem que ter um foco no tema que está sendo discutido é pertinente tudo que está sendo dito aqui é pertinente e vai ser discutido nas próximas reuniões que vão acontecer agora se a gente ficar discutindo coisa que não faz parte desta audiência de hoje nós vamos extrapolar o horário e ninguém nós não vamos conseguir terminar os inscritos então vamos focar na audiência de hoje e esses temas eu vou pedir para o Fio e para todo mundo que tragam nas próximas reuniões e que sejam feitas reuniões para discutir esse tema específico por gentileza senão a gente vai acabar não sendo democrático e alguma pessoa não vai falar o senhor Carlos Alexandre só um minutinho Maurício a Letícia gostaria de explicar essa questão do conselho só dou um esclarecimento Fio cadê o Fio Fio então é o seguinte nós fizemos a reunião do conselho primeiro a eleição do conselho ocorreu com base no plano diretor que na época não previa prazo para o conselho essa mudança instituindo prazo ela ocorreu em 2006 você deve ter a lei 2016 desculpa lei 6.815 então a partir dessa lei de julho de 2016 que passou-se a obrigatoriedade do prazo ainda assim se houver um entendimento jurídico quanto a algum tipo de impossibilidade não tem problema nenhum a gente pode fazer outra não tem impedimento no nosso entendimento inicial não haveria empecilho justamente considerando essas características mas se juridicamente for observada que há um problema fazemos outra não tem problema algum a gente vai fazer o que for necessário se precisar fazer várias a gente vai fazer várias se a gente vai precisar fazer outra no conselho a gente faz não tem problema o objetivo é discutir é justamente apresentar a gente está aqui hoje porque a gente acredita nessa proposta gostaríamos até de entender se vocês acham que essa proposta é fazer os planos de manejo com essa observação das APAS é algo interessante para o interesse público no nosso entendimento no meu entendimento é e é isso que a gente veio transmitir nós vamos continuar a conversa no que for necessário até então nos outros espaços que nós tivemos houve um posicionamento favorável a isso mas isso não significa que o posicionamento geral das pessoas sejam esses e é para isso que nós estamos aqui não, tudo bem é só que o do conselho está aqui nós vamos discutir isso gente e é de 2017 e de 2018 senhor Carlos Alexandre senhor presidente senhores vereadores demais autoridades presentes população de Bauru boa noite meu nome é Carlos Alexandre de Carvalho sou advogado e professor só fazendo algumas ponderações em relação ao tocante que o Fio citou eu nunca vi mandato sem prazo de validade se isso aconteceu está totalmente irregular então não deixa só terminar tá então nós temos que tomar esses padrões um outro fato muito importante eu acho salutar esta reunião esta audiência só que com todo respeito nós estamos cozinhando o molho antes do peixe porque se nós temos tantos aspectos importantes a ser discutido na questão de manejo porque não é feito um estudo antes apresentado e demonstrado à sociedade porque se nós trabalharmos talvez a colocação não agrade muitos que estão aqui só que nós temos que ser objetivos e deixar vinculado ao manejo sem ter todo esse cuidado de atenção o cumprimento das normas principalmente na questão de reuniões a gente corre o risco de acontecer como o vereador Roque Ferreira comentou não ter finalidade então fica a sugestão nós devemos ter outras até por uma questão legal só que trazer já uma solução olha a ideia é fazer isso daqui a sugestão é isso daqui nós temos servidores de excelentes níveis aqui em Bauru nós temos faculdades biólogos como o doutor Cláudio Cofani que é um exímio conhecedor que poderia contribuir com isso então pessoal para finalizar vamos atentar a esses detalhes e principalmente nunca vi mandato sem prazo de validade tá bom muito obrigado doutor doutor Carlos eu só vou pedir o seguinte vamos nos atentar ao foco da reunião quanto ao porquê discutir o plano de manejo é porque hoje o plano diretor não permite a construção então estaríamos aqui discutindo algo ilegal discutimos plano de manejo fazemos três planos de manejo de três apas e o plano diretor não autoriza então a sequência é apresentar o plano de manejo alguém vai votar alguma coisa não está apresentado para a sociedade o plano de manejo precisam de outras audiências façamos outras audiências aprovado isso vem para a câmara municipal é isso que nós estamos fazendo aqui agora só apresentando a ideia de que podemos alterar o plano diretor para fazer plano de manejo só isso e é só esse o tema da reunião Arthur Sampaio Boa noite a todos eu queria colocar sobre esse plano de manejo é que isso está sendo feito um estudo sério e muito bem embasado por todo o corpo técnico da prefeitura que vai passar por N etapas até a votação final pela câmara e a única coisa que eles estão propondo neste momento é a possibilidade de 65% do nosso município ter uma utilização mais viável sendo que isso a grande maioria que eu quero colocar para vocês é que vai permitir construir habitação de interesse social tendo um preço viável de terra e que hoje nós não temos essa terra por isso que em oito anos do Minha Casa Minha Vida só foi feito prédio para entregar para a população porque não tinha terra para fazer casa com a possibilidade possibilidade é isso que significa estudo ninguém está propondo nada de errado com N tramitações o que às vezes ficam colocando e manipulando manipulando mentindo jogando certas coisas que é errado no momento correto no acompanhamento do processo é que vão sendo feitos questionamentos pertinentes ao tema e não agora porque o plano de manejo a única coisa que eles estão pedindo é autorização para fazer um estudo técnico que teve listação pública para fazer uma análise correta para podermos por nas áreas hoje que podem ser usadas para fazer habitação de interesse social e que não é permitido a gente poder apresentar um projeto que atenda as leis as leis e possa executar então enquanto isso ficar numa demagogia barata desculpa Arthur Sampaio Arthur Sampaio estou gritando Arthur Sampaio engenheiro senhor Arthur desculpa dois minutos aí aí é pública olha a gente está baixado aí eu quero colocar para vocês então que essa manipulação às vezes errônea que fazem prejudica vocês mesmo no tempo de obtenção diária deu tempo senhor Arthur desculpa agradeço e parabéns pela iniciativa de tentar resolver um problema Cláudio Cofani pessoal nós estamos fugindo isso está se perdendo está se ampliando eu estou percebendo que parece que nem houve a compreensão exata do que está sendo discutido aqui está sendo discutido aqui hoje é o seguinte hoje não pode ser construir tem limitação querem que essa limitação continue ou não a proposta é não e que daí vai para o plano de manejo é isso que está em discussão eu vou pedir a gentileza do pessoal ser sucinto ao usar o microfone e a gente respeitar um outro respeito uma via de mão dupla seu Cláudio bem boa noite a todos a primeira coisa é meu nome é Cláudio Cofani Nunes sou geógrafo sou advogado tenho extensa atuação na área ambiental junto com Rodrigo Agostinho Clodoaldo Gazeta Lázaro Gazeta e várias pessoas que eu acho que são ótimas na cidade a gente fundou o Vidágua lá em 94 e atuou muito em relação a tentar defender uma cidade mais sustentável e quando a gente tenta defender uma cidade mais sustentável não é nem para rico nem para pobre é para filho de Deus é isso quem quiser quem quiser use o lado da moeda que ele gostar mas nós pensamos uma cidade que busque melhorar para todos há 30 anos atrás que era um cinto de segurança um monte de gente reclamou mas está cheio de gente viva hoje por causa disso outra coisa ponto A o que rege a minha vida é o Gênesis capítulo 2 versículo 15 só o segundo que Deus pôs o homem lá no meio do paraíso para cultivar e proteger o paraíso então nós estamos num lugar que sejamos felizes ou soframos é o melhor lugar que você pode buscar defender todos os dias da sua vida aqui você cria teus filhos aqui se honra teus pais em cima dessas ideias é como hoje sou coordenador do meio ambiente do CIES que é o centro das indústrias do estado de São Paulo e sou presidente do fórum pro batalha fórum pro batalha existe há 25 anos para tentar recuperar o batalha essa é a nossa missão estamos plantando 33 mil árvores e queremos plantar mais de um milhão de árvores então foi lá dentro do vidágua que começou essa ideia de APA só para facilitar para todo mundo gente área de proteção ambiental dentro das áreas de proteção ambiental que existe são várias delas é a mais simples e fácil de viver dentro por uma falha nossa no vidágua a gente ajudou a criar o artigo 4º com parágrafo 4º que proibiu tudo e esse foi um defeito que a gente fez e isso realmente tirou emprego de milhares de vocês e milhares de vocês não tem emprego por causa disso e milhares de pessoas que trabalham não conseguem ter uma casa boa como gostariam porque não conseguem pagar e Bauru uma cidade uma cidade de especulação imobiliária altíssima porque a terra é cara então a gente tem que pensar sim em fazer com que seja melhor para todos apoiamos integralmente que haja alteração no plano diretor por quê? porque o plano diretor de 98 96 trazia no artigo 19 que surgiam as APAs em Bauru mas espertamente no plano diretor de 2008 pegou o artigo 73 e falou que lá nas leis das APAs o artigo 4º passa a constar assim, assim, assim e pegaram a lei lá a lei das APAs e jogaram para dentro do plano diretor que proíbe tudo e o que está no plano diretor é lei e não tem jeito tem que obedecer desde que ele seja feito com participação democrática porque se não foi feito participação democrática você vai na justiça e a justiça fala que aquele artigo é nulo ou que aquela lei é nula então participação democrática eu não sou do governo não estou aqui para defender governo mas pode ter certeza que vai ter porque o povo de Bauru não vai deixar passar agora a minha proposta vai ter definição de uso e ocupação das APAs a lei manda que tem que ter plano de manejo mas antes a lei manda que tem que ter conselho gestor da APA e Bauru nunca criou conselho gestor de nenhuma APA então enquanto não tem conselho gestor da unidade de proteção ambiental não dá para ter plano de manejo porque a lei federal que manda em tudo e o decreto 4840 de 2002 diz que é função do conselho gestor da APA inciso 2 cuidar da criação e implantação do plano de manejo sem isso não dá para fazer plano de manejo doutor Cláudio posso acabar aí segunda coisa temos que fazer plano de manejo que em APA é obrigatório em toda unidade de conservação mas onde nós vamos garantir os direitos do cidadão do produtor rural do produtor urbano é inserindo dentro do artigo 73 do plano diretor garantias de uso e ocupação sustentável e correta para a área das APA e quando o plano de manejo chegar ele não vai poder inventar surpresa nenhuma a não ser obedecer o plano diretor e dizer aqui tem uma fonte de água natural não pode construir ali a PP não pode construir ali tem uma espécie não sei o que não pode construir mas a cidade já decide o que pode e o que não pode doutor Cláudio pergunta é porque tamanha resistência em dar segurança jurídica para o município de Bauru que está apanhando há tanto tempo querendo não pôr no plano de manejo não pôr a APA as garantias da APA dentro do plano diretor e dentro da hierarquia das leis e lá na coisa mais inferior que existe que é uma norma técnica porque plano de manejo não é lei é norma e não manda em nenhum de nós quem manda é lei e a lei que manda no município chama plano diretor e se fizer plano de manejo segundo a licitação é 12 meses que é o prazo mas como fazer um plano de manejo numa cidade onde a lei hoje não permite nada doutor Cláudio eu queria registrar aqui primeiro doutor Cláudio realmente não faz parte do governo é uma pessoa que eu reconheço de público o conhecimento sobre a matéria e essa audiência pelo que eu vi até agora essa foi a intervenção mais produtiva eu queria convidá-lo a participar com a gente para que as suas ideias sejam incorporadas realmente e se a gente estiver cometendo algum erro alguma coisa o senhor nos orientar então fica o convite público daqui para frente orientar não colaborar faço parte do condema de tudo que é coisa eu agradeço de todos do governo e das associações sou cristão e estou aqui por missão de fé bom respondendo aos questionamentos primeiramente como é de conhecimento do senhor Cláudio nós temos um conselho gestor de APAS a questão é nós temos apenas um conselho porque atualmente nós temos um plano de manejo então como eu disse na apresentação com a criação desse plano de manejo com a realização desse estudo nós teremos conselhos gestores para essas duas APAS que como eu também bem coloquei tutelarão o plano de manejo acho que o Cláudio não havia chegado ainda quando a gente esclareceu isso então eu gostaria de esclarecer bom com relação a segurança jurídica eu digo porque que nós não colocamos essas diretrizes no plano diretor porque o que vai determinar a aptidão do solo para uso e ocupação é um estudo técnico do plano de manejo nós não temos como colocar essas diretrizes agora por pessoas que não tem conhecimento do que existe nessas APAS nós só temos condições de fazer um diagnóstico dessas APAS por meio do plano de manejo a lei e nós estamos aqui para cumprir a lei é clara o que faz a avaliação das APAS o que rege as APAS é o plano de manejo e o plano de manejo ele tem que seguir as regras do plano diretor então esses são os esclarecimentos senhor Matheus Versace eu sou Matheus Versace da frente anarquista libertária conselheiro regional dos sindicatos professores e coordenador do núcleo de saúde do Vila Dutra eu queria saber se dentro desse conselho quem são os participantes desse conselho se há participação da comunidade da sociedade para fiscalização e se essa participação ela é consultiva ou deliberativa porque não adianta nada porque a gente tem vários conselhos aqui na cidade no qual é apenas consultiva e a comunidade só vai para assistir depois e falar a membro o que acontece então como vai funcionar isso e também para a questão da organização da casa porque teve várias pessoas aqui do MSN que foi barrado lá fora e não pôde entrar e assistir totalmente a sessão da câmara só isso valeu deixa eu só começar esclarecendo do fim para o começo quem está daqui de onde eu estou olhando para lá fica claro porque foi barrado a entrada de mais gente onde nós iríamos colocar que tem um limite de segurança que precisa ser respeitado infelizmente o lugar esgotou a capacidade dele mas nós providenciamos que houvesse transmissão de imagem de som onde havia equipamento para colocar essa transmissão de imagem de som inclusive televisionado essa audiência está sendo televisionada então não houve nenhum sectarismo ninguém quis barrar ninguém de entrar aqui é simplesmente que não cabe mais eu concordo com a como é o nome do senhor qual o nome do senhor nome do senhor senhor Cláudio eu concordo com o senhor ele fica a sugestão de que numa próxima reunião que eu espero que todos que estejam aqui já tiveram esse primeiro contato amadureçam sugiram para a gente um espaço onde vocês achem melhor secretário bom respondendo aos questionamentos eu não sei se o questionamento se refere ao conselho gestor ou aos conselhos do município e o conselho de meio ambiente então eu vou esclarecer com relação aos três o conselho de meio ambiente condema assim como o conselho do município ele é consultivo e deliberativo e eles têm uma a participação paritária de sociedade civil e estado município e união ele é deliberativo todos os conselheiros tem a cadeira e deliberam todo é paritário mesmo número de componentes da sociedade civil nós temos de componentes do poder público isso tanto no condema como no conselho do município já o conselho gestor ele é um conselho técnico que vai justamente tutelar o plano de manejo vai avaliar o diagnóstico que o plano de manejo faz e aí sim o plano de manejo também ele é precedido de participação popular então aquele diagnóstico que é realizado no plano ele é submetido para consulta para que a população possa também participar das discussões tem é consulta pública é audiência pública sim eu gostaria de registrar aqui também um convite público ao doutor Carlos Alexandre o doutor Carlos Augusto também se quiser participar daqui para frente com as sugestões são bastante pertinentes e ajuda a gente a crescer senhor presidente nós aceitamos o convite obrigado de contribuir por uma bauru melhor eu agradeço em nome da administração Avelino Cortellin boa noite a todos foi dito aqui segurança jurídica e eu gostaria de saber uma coisa eu tenho um projeto em andamento numa APA já regulamentada e que está patinando está enxugando gelo uma hora é uma coisa não tem nessa regulamentação da água parada critérios objetivos de avaliação meu primeiro pedido minha primeira sugestão que os secretários incorporem critérios objetivos de avaliação dois o prazo ninguém falou em prazo quer dizer bauru vai ficar parada mas quanto tempo eu tenho esse projeto já pré-aprovado hoje já em nível de grapoab para dois mil lotes são dez mil pessoas de baixa renda e que não anda um porque alguém na secretaria acha que está muito longe porque depende não sei do que ou seja não tem critério objetivo então meu pedido minha sugestão prazo para que nós tenhamos realmente uma segurança jurídica segundo critérios objetivos de avaliação obrigado fica a sugestão eu acredito que os critérios serão todos técnicos e objetivos limitar em tempo é um problema está aqui várias pessoas falaram do plano diretor eu ouvi muita gente falar eu estava lá eu participei estou vendo aqui várias pessoas que participaram para quem não se lembra nós fizemos 126 reuniões em todos os cantos de bauru e o que aconteceu eu vou testemunhar aqui como um desabafo até daquela equipe que participou pediram para a gente entregar o plano depois de um ano um ano e pouco de elaboração porque estava demorando muito enfim ficou mais um ano para ser votado porque tinha uma série de critérios para serem inseridos e não foram então eu acho que tem que ser objetivo tem que ter um limite e tem que ter a participação popular é muito importante que os senhores façam o que os senhores fizeram hoje venham e participem se os senhores concordarem aplaudam se os senhores não concordarem vai mesmo vocês estão no direito de vocês o importante é que saia depois algo que a população queira se a população não quiser não faz simples já fala agora e para se a população quiser a gente faz essa é a ideia eu vou pedir agora só para que faça os comentários finais eu vou só responder a pergunta dele veja só a sua proposta ela está em APA desculpe a sua proposta está em APA hoje de acordo com o plano diretor não é permitido parcelamento do solo em APA então hoje de acordo com a legislação municipal não existe possibilidade de aprovação desse empreendimento eu gente nós estamos fugindo do tema da reunião eu vou pedir para vocês o seguinte chegou a informação aqui para mim de que algumas pessoas já haviam pedido anteriormente para usar a palavra ficou isto acordado e eles não se inscreveram por conta disso uma das pessoas foi o senhor Adriano se o senhor quiser fazer a palavra usar a palavra pelo tempo de dois minutos senhor Adriano meu nome é Adriano sou morador do Ouro Verde estou representando a comunidade do Ouro Verde mas como eu nasci em Bauru nasci na Bela Vista e morei em vários bairros de Bauru não represento só Ouro Verde sou nascido nessa cidade aqui 49 anos de Bauru e eu tenho acompanhado ao longo do tempo o andamento e vi quando o Bauru ainda preservava vi a Mata Virgem o cerrado que existia em Bauru 93% em 2011 até 2011 93% já tinha sido devastado da nossa Mata Virgem então está se pensando em parcelamento do solo das rapas mas está se pensando na preservação do que resta do cerrado bauruense é uma porque existem APPs que são áreas de preservação permanente que deveriam ter sido por um prefeito ambientalista por oito anos manteve no seu poder eu como representante da comunidade ela tem uma área uma APP no bairro onde eu moro desde 2010 posso dizer estou lutando eu mais a comunidade fazendo caminhadas ecológicas tentando chamar atenção do poder público indo lá falar com o prefeito indo falar com o secretário do meio ambiente já mudou entendeu mas só que não teve êxito por que será de restaurar uma área de preservação permanente ela não poderia ter sido devastada foi devastada não importa que foi em gestão tem que ser restaurada se é uma área de preservação permanente ela não pode então nesse plano de manejo existe essa preocupação de restaurar primeiramente restaurar as áreas de preservação permanente primeiro lugar depois pense em parcelamento porque até as próprias áreas de preservação permanente estão devastadas imagina as APAs respondendo a pergunta do senhor Adriano eu queria até dar um testemunho aqui eu sou procurador do município de carreira fiz um concurso público sou aprovado e tem uma situação bastante interessante em Bauru houve um pedido do empreendimento imobiliário e ele foi obrigado a fazer o plano de manejo ele foi obrigado a fazer o estudo da área e a resposta foi não você não vai construir o plano de manejo ele não é uma autorização para lotear o plano de manejo é um estudo da área se esse estudo por critérios técnicos apontar que não é para ser parcelado a resposta é não então o que a gente tem que fazer agora é essa análise APA nós queremos ou não criar essa possibilidade não significa que vai lotear não significa que vai fazer indústria pode ser que faça o estudo e o estudo aponte não pode ser que faça um estudo e ele diga o seguinte pode usar mas não para isso que você quer o estudo é público e técnico principalmente quando alguém faz um estudo gente isso é importante a pergunta assina embaixo eu queria só responder uma outra pergunta que me fizeram aqui existe APA fora de Bauru? olha a pergunta que me veio uma cacetada de monte agora nós estamos em Bauru Bauru pode regular outra cidade? não então a pergunta não faz nem sentido existe milhões estadual, federal, municipal exatamente estadual, federal, municipal podemos regulamentar? não nós estamos em Bauru para regulamentar Bauru nós estamos tendo toda essa divergência imagina se a gente fosse regulamentar os outros então, nem compensa bom, primeiramente eu fico feliz de ver alguém preocupado com a questão ambiental porque até então o que a gente está vendo é a preocupação com a habitação que obviamente é importante mas o objetivo da audiência é justamente se regulamentar as áreas de proteção ambiental com relação às APPs esse plano de manejo justamente por ser um estudo técnico de campo em que vai se verificar a área e fazer um diagnóstico essas APPs serão contempladas e se existe essa irregularidade de um desmatamento que foi prévio vai ser feita a restauração inclusive o objetivo é esse porque eventuais usos e ocupações que forem detectados como possíveis pelo plano de manejo vão exigir compensações e vão exigir ocupações sustentáveis que preservem a área de proteção ambiental com relação a questão de cerrado de desmatamento a nossa proposta não prevê novos desmatamentos então o objetivo é aprovar verificar a possibilidade de novos parcelamentos nessas áreas que já estão degradadas e que não seriam áreas para compensação mas sim para uma ocupação sustentável então o desmatamento ele não não segue na proposta gente eu vou abrir para outra pessoa que está inscrita que é o Pires boa noite a todos eu vou ser bem rápido até porque nós só temos mais dois minutos e meio é o seguinte é muito bom a gente ver a movimentação a gente ver o engajamento da população nesse momento e que vocês não se desmobilizem dessa questão por quê? porque o que a prefeitura vai estar contratando é um estudo é um estudo que vai mostrar a aptidão das APAS no que ela deve ser manejada quem vai decidir depois e vai fazer aprovação e vai acompanhar esses estudos e dizer sim se quer ou não é a população através das audiências públicas quando nós fizemos o primeiro plano de manejo que foi da água parada nós fizemos audiência pública em Tibiriçá nós fizemos audiência pública nos sítios reunidos Santa Maria nós fizemos audiência pública no Rio Verde nós fizemos audiência pública aqui na cidade do Jardim Botânico ou seja fizemos audiência pública onde estava a população envolvida dentro daquela APA infelizmente nós não tivemos naquela época esse engajamento eu lembro que da Câmara na época um vereador teve presente em todas as audiências públicas eu lembro que teve um ou dois empreendedores e teve poucas pessoas desses locais apesar de ter sido mandado convite para todo mundo então vocês não se desmobilizem não porque isso aqui que está sendo feito aqui agora nesse momento está falando olha nós precisamos fazer o plano de manejo porque o plano de manejo não vai só falar se vai poder ter ou não parcelamento de solo esse é um pequeno item do plano de manejo o plano de manejo ele vai falar como está a ocupação rural hoje desses locais qual tipo de uso agrícola do solo qual que é o tipo que se está fazendo com a preservação com a microbacia como estão os recursos hídricos e disso também vai estar uma parte que é é possível ou não fazer o parcelamento só que essa é uma decisão da sociedade não é uma decisão da prefeitura não é uma decisão de empreendedor não é uma decisão de vereador não é uma decisão de secretários essa é uma decisão da sociedade e o plano de manejo para ser feito obrigatoriamente vai passar pelas audiências públicas sim como já passou o plano da água parada e que não permitiu nenhum empreendimento imobiliário e nem permitiu se discutir por quê? porque o plano diretor falava que era proibido nós constatamos na época que Tibiriçá não tem mais um lugar para construir uma casa e necessita sim ter ampliação lá nós sabíamos que tinha uma parte aqui na Bauru Marília que está toda e degradada onde já teve granja de árvores já teve tudo que dava para se fazer ali não comprometeria o objetivo daquela APA que é garantir para o futuro manancial de água que é a água da água parada porque a água do Batalha o plano diretor apresentado nessa casa há dois anos atrás mostrou solução para daqui a 20 anos mas para depois disso nós não sabemos o que vai acontecer então o plano o que ele vai falar olha se o objetivo da APA do Rio Batalha é garantir o atual manancial tomem cuidado aqui tomem cuidado com isso e tomem cuidado com isso quem vai dizer se esse cuidado tem que ser tomado somos nós bauruenses somos nós sociedade só que para isso nós temos que estar presente nas audiências públicas aonde a empresa contratada virá aqui com seus técnicos e mostrar nos estudos porque que eles estão escrevendo aquilo e aí nós vamos dizer então tudo bem então nós não queremos ou nós queremos e pode assim ou pode não e usar os estudos técnicos para nos embasar ninguém está saindo daqui hoje dizendo pode ter loteamento aqui não pode ter loteamento aqui pode plantar abacaxi aqui não pode plantar abacaxi lá a única coisa que nós estamos fazendo é o seguinte nós temos que ter o plano nós estamos o plano era obrigado a ter 5 anos após até 5 anos após a criação de cada APA tem APA aqui que já faz 15 anos que foi aprovada e não tem plano de manejo então nós estamos 15 anos atrasado talvez tenha sido até bom a gente ter atrasado porque naquela época a gente não tinha mobilização social que nós temos hoje talvez esse atraso lá atrás foi benéfico para um plano que vai o que? que vai nos dizer o anseio da população de Bauru de hoje que eu tenho certeza que ninguém aqui independente do motivo que esteja aqui se for para defender A, B, C todo mundo quer aqui só que essa cidade seja melhor para os nossos filhos do que estava vindo até então Muito obrigado As considerações finais da secretária Letícia Bom gente eu gostaria em nome do executivo agradecer todos que estiveram aqui hoje e as contribuições que foram feitas e dizer que nós continuamos nessa discussão procuraremos na próxima audiência fazer num local mais apropriado em termos de espaço para que todos possam se acomodar todos possam se acomodar melhor do que foi na data de hoje e eu passo a palavra para o Maurício do Dr. Maurício Obrigada Considerando o tempo esgotado dou por encerrada a reunião de hoje e gostaria de vê-los na próxima reunião que haverá para a gente discutir mais isso Em nome de todos eu agradeço a presença dos que vieram aqui gentilmente discutir com a gente Obrigado 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 Obrigado